Bom dia a todos. Eu espero que vocês ainda tenham um pouquinho de paciência para me aturar por mais alguns minutos. E antes de eu parabenizar a Melissa e o Carlos pela apresentação, eu sou reumatologista, mas deu para perceber que eles hoje dominam muito bem todas essas manifestações musculosqueléticas e na realidade vão me ajudar muito a minha apresentação. Então a ideia é, mais uma vez, apenas definir o que a gente está falando de fase hidrônica, para rapidamente tentar entender o que seria, pelo menos, a nossa compreensão de fisiopatologia e por que dessas manifestações, os fatores principais produtivos que já foram citados para quem o cronifica. Acho que o principal é de que manifestações musculosqueléticas, reumáticas a gente está falando, como tratar esses pacientes, na realidade, quais são os nossos objetivos. E na medida do possível, já vim até conversando sobre isso com a Melissa, a gente, uma vez iniciando um tratamento, tentar definir e utilizar alguns instrumentos para avaliar a eficácia do nosso trabalho. Já foi dito, então, a maioria dos pacientes são sintomáticos e aqui, reumatologicamente falando, pelo menos, a gente estaria considerando dor crônica ou fase crônica, aquela que vai aparecer depois dos três meses. A gente sabe, então, que o vírus da chikungunya, ele tem um certo tropismo por células monóscas, macrófagos, células dendríticas, células endoteliais, fibroblásticos, sinoviais, células dérmicos, periósteos e, se a gente vai entender esse tropismo, a gente entende, basicamente, pelo menos, localiza essas principais manifestações clínicas da doença. A gente fica procurando saber por que alguns pacientes cronificam, a gente não sabe, mas a gente consegue, já em alguns casos, identificar, seja o vírus, e às vezes até em condições de replicação, seja produtos dele em articulações de pacientes acometidos na fase crônica. Então, é a possibilidade de que, apesar de uma resposta imune robusta na fase inicial, alguns vírus possam persistir e manter essa manifestação. Isso aqui, eu acho que é fundamental a gente lembrar que, quando a gente vê um paciente referindo dor no joelho, dor no ombro, a gente tem que procurar, na medida do possível, identificar que estrutura que está provocando a dor e, se possível, de que tipo de natureza essa estrutura está sendo afetada. Ou seja, uma dor em uma articulação do joelho ou do túnel, ela pode vir do periódico, ela pode vir do próprio osso, ela pode ser consequência de uma dilatação da cápsula, de uma inflamação da sinóvia, de uma entesopatia, ou seja, aquele pedaço do músculo, o tendão, e quando ele se insere no osso, ele pode estar acometido. A pulsa, que é uma estrutura que protege o tendão em relação ao osso, ela também pode estar acometida. Então, na medida do possível, quando a gente tem alguém com uma dor em uma determinada região, a gente deve procurar, se possível, identificar que estrutura é essa. E entender, então, manifestações, músculos que elétricas crônicas da chipimunha como diferentes situações. Como a gente viu agora, várias extra-articulares, às vezes dores articulares, com ou sem uma característica inflamatória, uma certa rigidez, e como foi dito, e é uma coisa que traz bastante confundimento para quem efetivamente atende o paciente, uma pessoa com dor no punho e um edema difuso da mão dificulta muito individualizar exatamente aonde, que estrutura é que está acometida e se existe ou não uma artrite subjacente. O que importa é que doença inflamatória, reumática, crônica, é uma minoria. E sempre que ela estiver presente, a gente deve realmente entrar ou pensar no diagnóstico diferencial de doenças reumatológicas, lembrando que a principal causa de artrite em nome é gota, uma doença microcristalina, uma doença extremamente prevalente inflamatória e articular nos idosos, e aí eu estou chamando idoso, principalmente acima de 65, 70 anos, são as doenças por depósito de pirofosfato de cálcio, além, claro, da artrite reumatóide, que existe como do artrite. Então, diante de um paciente que teve chipimunha e que apresenta um quadro de artrite progredindo cronicamente, a gente deve pensar ou deve procurar saber se isso já não estava acontecendo ou se não é, coincidentemente, o desencadeamento de uma dessas doenças. Entendo a artrite e não sendo ou não, a gente não podendo classificar em nenhuma dessas doenças, a gente então vai chamar isso de uma artrite indiferenciada pós-chipimunha. Eu diria que esse é o momento que a gente deveria contar, na medida do possível, com a ajuda do reumatologista, desse diagnóstico diferencial, principalmente dos pacientes que apresentam artrite. É importante a gente considerar que queixa muscula-esquelética é extremamente comum. Esse foi um trabalho, aplicando o Copcord, a gente utilizou, entrevistou 5 mil pessoas, 16 capitais das 5 regiões geográficas brasileiras. E quando perguntava se a pessoa tinha sintomas musculosqueléticos, a gente observa que praticamente 50% da população, aleatoriamente escolhida, dizia que tinha. E quando a gente vai procurar saber que tipo de dor, quer dizer, há quanto tempo tem, se era relacionada ou não à trauma, e eu vou, por questão de tempo, encurtar, eu já vou chamar a atenção que 38% das pessoas referiam que tinham dor, ou tinham tido dor naquela última semana, com ou sem dor, um pouco mais prolongada, sem associação de trauma. Ou seja, a gente quando fala que a Chikungunya tem muita manifestação musculosquelética, que muita gente evolui cronicamente com dor, a gente tem que lembrar que quase 40% da população refere dor, e isso independente se tem que Chikungunya ou não, isso tem que estar dentro do nosso raciocínio. Bom, novamente, foi colocado aqui já diversas vezes, o percentual de pacientes que evolui para Chikungunya, eu resolvi trazer esse trabalho que é da América Latina, ele é baseado em dados da OPAS de 2014, então fizeram uma meta-análise e oito estudos, que envolveu, então, 1.544 pacientes, um tempo médio de acompanhamento de 18,8 meses, e o que foi observado é que a prevalência bruta era de 59%, mas quando se considerava o tamanho da amostra do estudo em questão, mostrava que sim, como foi dito aqui várias vezes, cerca de 50% dos pacientes acometidos pela Chikungunya e evolui para a cronicidade. Infelizmente, boa parte desses estudos não caracterizava direito que tipo de manifestação musculoscenética eles estavam se referindo como doença reumática ou reumatismo inflamatório crônico, e nem, e muito menos, assim caracterizava de maneira bem feita o eventual diagnóstico diferencial com patologias reumáticas. Já foi dito, mulheres são mais frequentes, mais de 50 anos, quanto pior tenha sido a fase inicial, maior a tendência de ser acometido, e principalmente se essa pessoa já tinha algum tipo de queixa prévia músculo esquelético, seja traumática, seja degenerativa, seja inflamatória, mais provavelmente esse paciente vai evoluir para a cronicidade. De forma menos categórica, existem trabalhos que referem que quanto maior a carga geral da fase aguda, ou que com pacientes que persistam com níveis elevados de anticorpos anti-Zika, de anticorpos anti-Chikungunya, e GMP positivo, seriam pessoas, então, que evoluem mais para a cronicidade. E indo diretamente ao tratamento, ou abordando especificamente, já foi dito que, claro, além do alívio da dor, do controle da inflamação, o que a gente quer é prevenir que essa pessoa perca a sua capacidade funcional, a gente tenta fazer com que ele não venha a ter um dano estrutural, e última análise, que esse paciente não perca a sua qualidade de vida. Abordando, então, qualidade de vida com diferentes tipos de patologias, a gente observa que condições músculos-quedéticas são aquelas, pelo menos seguindo essa avaliação, que mais afetam a qualidade de vida de uma pessoa, por isso essa ênfase toda que vem sendo dada ao tratamento adequado desses pacientes. Eu ontem escutei sobre o Ernst de Souza, é uma pessoa que eu também tenho grande admiração, e parodiando um pouco a célebre fase dele, que disse que quem tem fome tem pressa, eu diria também que quem tem dor tem pressa. E isso, principalmente na fase aguda, é um dado, é uma ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça. O único problema é que a gente também tem, é do nosso pai da medicina, Hipócrates, que 400 anos antes de Cristo dizia, que primo non-nossere, ou seja, primeiro, não devemos prejudicar os nossos pacientes. E em todas as etapas do tratamento da Chikungui, a gente vive esse drama de querer ajudar o paciente, de querer aliviar a dor e o sofrimento, ao mesmo tempo que a gente tem que estar muito atento para não criar problemas. São dois pacientes que vieram essa semana ao consultório, um praticamente recuperado, que vocês podem imaginar, a outra nem tanto. E é claro que eu estou trazendo esses pacientes para que a gente saiba e entenda que tratar de um é bem diferente do outro pela própria característica de cada um desses pacientes. Uma coisa importante, e a gente repara que quanto maior a idade da pessoa, maior a concomitância de comorbidades. Então, a gente sempre que vai fazer o tratamento de um paciente com Chikungui, é claro que para qualquer outra dessas acorriose ou de doença, mas a gente nunca deve esquecer que é muito frequente, principalmente em pessoas com mais de 50, 60 anos, a gente está diante de alguém que tenha duas, três comorbidades, o que significa, naturalmente, que essa pessoa já faz uso de uma quantidade expressiva de medicamentos e o que eu vier a dar, provavelmente, vai interagir com aquilo que ele já vem tomando. Bom, como é que a gente faz esse tratamento e, na medida do possível, em condições ideais, a gente sempre deveria se valer de uma equipe multidisciplinar, porque é pegando o expertise de diferentes colegas que a gente consegue fazer o melhor. Eu entendo que essa parte de educação sobre a natureza da doença, sobre as consequências dos tratamentos é de fundamental importância. Eu lido já na reumatologia mais de três décadas e estou acostumado a receber pacientes que vêm para mim, na realidade, quase 100% deles sentam e dizem que estão com dor, então, para mim, isso não é novidade, mas eu realmente fico muito impressionado com a veemência, com o desespero que os pacientes que têm chikungunya chegam, sentam, mesmo pacientes antigos mesmo, de atriz mamatóide, com outras doenças, que vivem diariamente com dor alguns há décadas. Eles chegam para mim e dizem que eu nunca tive tanta dor na vida. Então, esse desespero, essa sensação de desamparo, ela é muito grande e ela faz parte do caso, do contexto clínico que a gente está tratando. Educar esse paciente, o dizer que, na maioria das vezes, esse paciente vai evoluir bem e ele vai ter uma melhora dos seus sintomas, ao mesmo tempo, preparando ele, que muitas vezes, ou algumas vezes, isso pode demorar um certo tempo, isso é parte fundamental. Ninguém melhor do que uma boa equipe de enfermagem que tem um contato muito próximo para ajudar nesse processo de educação. Assim como já foi dito, o componente emocional é extremamente importante. Então, no mínimo, eu tenho que procurar avaliar o quanto de ansiedade e depressão está por trás daquilo, que, obviamente, a maneira de tratar varia. Por quanto mais a depressão está presente, mais eu tenho que atacar essa parte. Vamos entender, dor é uma sensação de sofrimento. Uma pessoa deprimida, naturalmente, vai sofrer muito mais. Abordando a depressão, a gente evita o uso de corticoide ou, pelo menos, reduz as doses e consegue uma melhor resposta. Já foi comentado, não digo paradoxo, mas dessa importância de, por um lado, exigir que a pessoa faça repouso. Eu não posso imaginar uma pessoa com chikungunya, mesmo já na fase subaguda e crônica, querendo, tentando manter uma atividade laboral, como se não tivesse nada. E chegando no final do dia e mandando uma mensagem pelo WhatsApp que está um bagaço, não consegue nem se mexer. Mas é porque não era para ter mantido uma atividade física tão grande. Dito isso, o paciente tem que fazer exercício. Ele precisa manter a capacidade muscular dele, o tônus muscular, porque isso vai comprometer muito a capacidade funcional dele ao longo do tempo. A gente viu que ter comorbidades é extremamente comum. A gente não pode se descuidar e, ao tratar de uma complicação pontual da chikungunya, fazer com que o paciente esqueça de fazer o uso das suas outras medicações. E, infelizmente, no Brasil, onde a automedicação é a praxe, é assim que a gente faz. Não só a gente vai na receita, na farmácia e compra o que bem entende, como também usa as medicações do vizinho, eu tenho a impressão, eu já mencionei isso ontem para o Carlos, que quando a gente for começar a entender a razão do óbito desses pacientes, essa elevação muito grande, eu posso estar enganado, mas, na grande maioria dos casos, eu tenho certeza que a gente vai juntar a comorbidade que ele tinha com o uso exagerado de remédio, as pessoas tomam doses absurdas de anti-inflamatórios analgésicos por auto-medicação, e eu não tenho dúvida de que isso está associado a essa taxa tão elevada de óbito. Eu não vou ficar falando o que já foi dito a pretexto de novalgina, de paracetamol, eu só quero lembrar que quando a gente usa a dose de dipirona por um tempo mais prolongado, a gente tem que monitorar o laboratório para saber se esse paciente não está fazendo queda de neutrófilos. quando a gente usa paracetamol, a gente tem que lembrar que doses, às vezes, já acima de 3 gramas, elas já provocam ou podem provocar hepatotoxicidade, existem relatos do acetaminofén também aumentando a pressão arterial. Então, são medicações boas, devem ser utilizadas, mas todas com cuidado. E em relação à dor mais intensa, que é o que caracteriza lembrar que esses opioides, eles têm muitos efeitos colaterais, eles devem ser iniciados com doses mais baixas e, havendo necessidade, o paciente tolerando, aí vai lentamente aumentando a dose. Procurar cuidado naqueles que já usam benzo de azepina, que é analgésico de ação central. Os principais efeitos colaterais são ligados ao sistema nervoso central e, se o paciente já faz uso de benzo de azepina ou de bebida alcoólica, isso aí é um perigo. Já foi falado sobre a dor neuropática, eu tenho essas quatro categorias, dez perguntas, aqueles que preenchem e completam quatro ou mais nessa escala de dez, ele tem critérios de dor neuropática e, nesses pacientes, o uso da mitriptilina, da doloxetina, da pregabalina e da gababintina são opções bastante interessantes. Mais uma vez, a gente tem que começar com doses baixas, ir aumentando aos poucos, essas doses, essas drogas, não são medicações agrocesas que fazem efeito algumas horas depois, essas drogas, elas demoram, muitas vezes, cinco dias, sete dias para trazer o efeito que a gente quer, então, esse aumento pode e deve ser feito de forma muito gradual, lembrando que, apesar da gente dizer que o tramadol pode ser usado, ou a codeína pode ser usada, desculpa, já estou aqui na outra, que a mitriptilina, eu posso até usar 75, 100 miligramas, dificilmente, acima de 50 miligramas a mitriptilina, ou 60 de doloxetina, por exemplo, a gente vai ter muito mais, melhor a clínica, que a gente vai ter, certamente, muito mais efeito colateral. Lembrando que a gente está na fase crônica, e que um percentual grande de pacientes não responde bem ao uso de analgésicos, claro que os anti-inflamatórios aparecem aí como uma opção interessante, mas qual é o anti-inflamatório que a gente deve utilizar? Então, primeiro, a gente tem que entender que todos os anti-inflamatórios, se eles são usados nas doses equipotentes, estão todos iguais. Por outro lado, não existe nenhum trabalho que tenha avaliado se um anti-inflamatório especificamente nas doses da chikungunya são melhores do que o outro. Então, na prática, o que eu faço, e na realidade faço para qualquer outra patologia reumatológica, eu pergunto para o paciente qual é, ou se ele já fez uso alguma vez na vida de anti-inflamatório. E aquele que ele diz que quando toma não sente efeito colateral melhora, é esse que eu vou usar? E se ele, por acaso, nunca usou, eu vou usar o que eu tenho mais experiência. Essa é a forma que eu uso para escolher. Qual a dose? A gente tem dois aspectos aí. Se eu quero falar de eficácia, eu tenho que usar dose plena por um tempo, pelo menos de sete a dez dias, para eu dizer se responde ou não responde. Não vamos, porque o paciente está tomando ele há um dia ou dois dias e não está tendo muita melhora, não vamos ficar mudando porque não é assim que o jogo é jogar. Existe uma necessidade de que essa medicação esteja sendo usada por alguns dias para que a gente tenha o efeito desejado. Então, isso para eficácia. Para segurança, a lógica reumatológica é que quanto menos eu der pelo menor tempo necessário é o melhor. E a gente vive esse drama de saber que se eu uso uma dose muito baixa ele não melhora. Se eu uso uma dose mais alta eu tenho que tomar mais cuidado com a toxicidade. E que principais, quais seriam esses principais cuidados que a gente tem que ter? Os anti-inflamatórios estão associados a uma quantidade enorme de efeitos colaterais. Mas já foi mencionado aqui inclusive quando se falou dos óbitos que o cuidado especial é o trato gastrointestinal é o rim e é a doença cardiovascular. Então, em relação ao gastrointestinal a gente sabe já que quem já teve uma doença de serosa é quem vai ter mais chance de ter outras. Quem tem mais de 60 anos é quem tem mais chance. Quem vai usar doses mais altas quem vai eventualmente fazer isso com o corticosteroide associado. Quem já teve ou tem a capilória são todos e é claro com relação às consequências e os riscos de uma complicação do tubo gastrointestinal aqueles que usam o anticoagulante é só imaginar que se eu faço uma úlcera esse aí não vai parar de sangrar. Extremamente importante porque todos os anti-inflamatórios acometem o rim então se eu quando atendo o meu paciente eu avaliando e aí até eu iria sugerir eu e o Carlos há pouco tempo em Recife tivemos uma conversa sobre isso sobre que exames seriam importantes de base para o paciente quando eu estou tratando por exemplo dessa situação eu acho impossível na minha visão tratar com o mínimo de segurança um paciente com doses generosas de anti-inflamatório sem saber qual é a função renal dele que seja por uma dosagem de creatinina então que eu não precisasse pedir uma creatinina numa pessoa na fase aguda que eu vou passar de pirona eu não vou entrar nesse mérito mas havendo necessidade de um tratamento com dose drogas mais tóxicas por um período previsto mais longo eu acho que não ter um hepatograma não ter uma creatinina é um pouco arriscado outra coisa importante comum não porque seja comum insuficiência cardíaca nem nada mas é comum o paciente está desidratado pela dor não está se alimentando não está engendendo líquidos pacientes que já sejam hipertensos que tenham insuficiência cardíaca congestiva ou um passado de angina doença isquêmica anti-inflamatório retém sódio retém líquido pode descontrolar a pressão e ser causa de doença cardiovascular agora nenhuma droga a meu conhecimento gera tanta polêmica contra os corticoides quem o descobriu ganhou o prêmio Nobel mas certamente é uma das drogas com maior lista de para-efeitos conhecidas a gente vai ver apenas alguma delas não existe nenhuma evidência científica de qual é o melhor momento qual é a melhor dose durante quanto tempo utilizar se possível ela deveria ficar restrita às formas mais graves formas associadas a um componente inflamatório principalmente naqueles que não melhoraram com o uso de anti-inflamatórios as doses que a gente lê varia muito e daí que a gente naturalmente constata que estão sendo feitas vamos de 10mg a 0,5 doses todas pela manhã doses fracionadas entendendo que dose fracionada é muito melhor para tirar dor e é muito mais associada a efeitos colaterais a literatura diz tente usar 10 dias não use mais do que 30 dias a prática e o uso no dia a dia nos obriga a gente a fazer o que a gente não gostaria e aí passa-se um pouquinho de sempre que possível ao invés do uso sistêmico fazer ele articular ou para-articular como eu disse não faltam efeitos colaterais populares catanata glaucoma ulcerapéptica osteoporose osteonecrose miopatia diapéptica e eu vou parar só um pouquinho para lembrar que sim prevenção de osteoporose em quem vai tomar corticoide em uma dose acima de 7,5 por um período de algumas semanas é um problema e a gente deve para todos suplementar cálcio e vitamina D quando eu digo suplementar é porque se a pessoa faz uma ingestão boa de cálcio na direta não precisa tomar nada mas como a maioria não faz a gente acaba precisando suplementar e aqui algumas condições associadas ao risco maior maior deles é já ter tido uma fratura de baixo impacto bom já finalizando essas chamadas medicações modificadoras do curso da doença que é o nosso padrão de tratamento de doença artrite reumatóide exponde o artrite já que anti-inflamatório e o artizona não trata a doença de base são medicações sintomáticas hidroxicloroquina sulfasalazina metotrexato leflunomida são as sintéticas não existe nenhum estudo bem feito que diga que nenhuma delas funciona a que mais se usa é o metotrexato e a que mais se usa em reumatologia de uma maneira geral alguns biológicos já foram usados até porque pessoas com outras doenças tomando essas medicações já fizeram uso mas não há nenhuma evidência científica que embase o uso dela de nenhuma das formas mas sim se a gente está com um paciente com aquela forma crônica inflamatória típica inflamatória com artrite seja porque preenche o critério de artrite reumatóide ou de uma esponja ou artrite mas mesmo que seja uma indiferenciada a gente deve tratar e tratar como se fosse uma artrite reumatóide como a Melissa falou o que é importante é a gente saber que não se usa esses remédios sem uma avaliação prévia aqui em relação ao metotrexato eu tenho que ter uma radiografia de tórax porque eu não uso metotrexato quem tem crionopatia moderada ou grave eu tenho que ter um hemograma e patograma função renal e um marcador inflamatório para eu avaliar a resposta e falando em resposta a gente entende melhor o que a gente faz se a gente tem uma medida um instrumento que avalia a nossa intervenção terapêutica e a gente tenta aqui é só um exemplo de algumas dessas métricas a maioria com essas escalas numéricas em que a gente procura saber o quanto de dor de fadiga de atividade de doença o paciente teve nos últimos dias assim como isso que é o RAC que é o questionário de avaliação de capacidade funcional que são 20 perguntas relacionadas ao nosso dia a dia de saber tomar banho de conseguir pentear o cabelo de levantar de uma cadeira em que a gente procura saber se a pessoa faz sem dificuldade com pouca com alguma ou é incapaz de fazer isso gera números e por mais estranho que seja esses números servem para a gente como um parâmetro mais objetivo de resposta então finalizando a gente entende que de certa maneira é fácil falar de tratamento de uma coisa que não existe nenhuma evidência que você fala que você bem entender que a literatura nunca vai te contradizer e é bom por esse lado por outro lado é muito triste a gente não dizer que existe evidência de que alguma coisa funciona então faz-se necessário seja em termos de analgesia seja em termos de controle da doença que estudos controlados randomizados bem feitos sejam realizados para que a gente possa evoluir mais nisso é impossível com essa quantidade prevista de pessoas que poderiam evoluir para a cronicidade na nova epidemia de chikungunya que a gente vai imaginar que é o reumatologista que trata disso ele não trata ele tem que ficar especificamente para um grupo bem seleto de pacientes com formas inflamatórias articulares que obviamente dificultem ou exijam um tratamento um pouco mais elaborado e é a capacitação dos profissionais da área de saúde de certa maneira o que está sendo feito aqui é que vai habilitar o maior número de profissionais da saúde poder ajudar esses pacientes essa é uma leitura dessa última semana de como eu vejo o cenário brasileiro e é claro que essa epidemia que se aproxima ela vai chegar dentro desse cenário falando isso que semana então chegando a epidemia nesse cenário a gente tem que estar realmente muito bem preparado com muito ânimo para o trabalho porque a população vai necessitar muito obrigado e aí e aí